Fala galera, aqui fala o Tuca com mais um vídeo, hoje iremos a continuidade da série Subindo de Arena, episódio 9 galera, estamos quase subindo galera, é 23 de fevereiro e tá com 2257, bora lá galera, pra batalha branca, é que certo sim, é que certo ir, vamo lá galera! Ali a gente é o Juku do clã Amazukami, ele é nível 9 né galera, isso aí é, lasca comigo, eu acho que Arthur tá mandando um Amazai na torre, bizarro, mas galera é só minha estratégia né? Dá um certo avançado, e a tua fúria, vamos lá, toca a vida dele Agora, nós estou com o Vaquina, ele não dorme certo, mas, serviu Acertei e, agora, não acertei, porcarinho Faz as coisas aqui ó, destrói, 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 não tem zap, o cara não tem zap eu acho galera, não usou Bom, ele tem flash, mas acho muito burro, e isso demora demais Pá, fúria, e o cara vai chegar galera, agora que vai acabar levantando o cara, levou, isso aí galera, levou na torre, derra a deus, porque o cara é um voto não galera Aqui o Bárbara só pode, aqui ó, um vá Bom galera, conseguimos destruir, a muscateia e o cavaleiro, e ainda levamos na torre, não descobrimos, só fiz um dano na torre galera Não, não sei o que vai acabar, ele quer um dano Bom, vamos lá, fúria galera Pega a bola de fogo, vamos lá, pega a bola de fogo, iiça, pegou a bola de fogo Ai cara é chato Ah, sim, galera Eu vi o seu fôlego no balão, né, galera Então, essa é a minha galera Agora, escolha o nome, cara Leão gerar o balão Toma Toma C'est ça, c'est ça C'est bon, cara Ah, non, non, non C'est bon, non C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon E o Hulk O Hulk foi pra 5, cara E agora, o Hulk, como eu disse O Hulk foi pra 5 Toma Aterro de 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 E agora, temos uma vitória da Arena 8, galera Vai lá E Aderroja, o H2, 6, Gamer Do clã Zombies 8, 8, my clã A gente já move E esse eu acho é meu Ó Ó Põe aqui na galera A galera A gente não tá com fulga assim não, né Mas Furei a mão e... Pá! Relaxa, coloca tudo Relaxa aqui E... Pá! Mais um, mais um, mais um Ih! Ai, não, não conseguiu A galera já deu um bom dano ali Já tô... Já tô... Já tô de boa E agora eu desço com esse problema Agora vai o caravá soma muito Ele mudou Ele esqueceu de matar, galera E isso não é uma boa ideia Ou seja, eu recomendo a vocês A não mudar Ele esqueceu de matar, galera Que isso é pura loucura Faz isso aí Galera, eu sabia que Dificilmente aparece Errou Ah, filho Ele acertou demais do que eu Caramba, galera Eu nem percebi isso Fui aqui, ó Galera, o cara vai mudar o príncipe E a católica tá com pouca vida Eu acho Mas enquanto não manda, né? Dá uma luz aqui Ele vai mandar os príncipes de fogo Olha, eu não tive a mão não Príncipes de fogo Tá Deixei, deixei, deixei Deixei Ah, quase, galera Mas Olha, ele não vai causar nem sequer Um tapa Ah, é, galera Por que esse cartão de fogo? Verão, eu não vou pegar o príncipe Eu vou pegar o príncipe Eu vou pegar o príncipe Eu vou pegar o príncipe E aí Vamos lá e logo Demorou para o garras daqui, né? Fala, cara, é rápido, gente Fala, fala, fala Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, galera, vou levar Vai, galera, vou levar Vai, galera Agora, balançado Agora, acho que pode ter levado pra todos Olha, balançado, galera Com a balançado Olha, tocou Não tocou Não tocou Não tocou Olha Agora, vamos lá Agora, cara A gente chegou na lida 8, galera Isso é possível, galera Galera Esse é o momento único Balmástico Arena 8 Arena 8 Clash Royale Olha o momento, galera E balmástico Inacreditável Ixi, papai Irmão Últimos palavras Fala, Gael Dá pra falar Não dá pra mexer, não Viva Fala, Gael Galera Balmástico Milão Eu tô muito feliz, galera Quase Quase Arena 8, galera Arena 8 Aqui a pouco a gente se bloqueia O tipo de gelo O golo de gelo Se Deus quiser O alinhador O alinhador Se Deus quiser E o clone, galera E a arena 8, galera Finalmente Bom, galera Nosso objetivo Foi atingido Chegar a ser Arena 8 Nosso Nome episódio Bom, galera O vídeo de hoje Foi esse Por favor, galera Por favor Deixa aquele like Nossa meta Foi atingida E com a batalha Na nossa última batalha Baú mágico, galera Baú mágico Inacreditável Bom, galera O vídeo foi esse, né E Falei Curtam Faz Dê um like E, galera O vídeo foi esse E fui